Fala galera, fala rapaziada Novo acessório aí pro Xelão Carregar as bikes As vezes o deslocamento é meio complicado de fazer Tá aí o suporte pra poder carregar a bike Quem tava perguntando se era firme? Dá uma olhada Será que tá firme? Travadinho aqui A gente deixa encostar Mas quem não vai girar não tem problema Dá só uma olhada Invenção do meu pai Ele viu esse negócio na internet aí E fez pra mim e me deu Falou, cara, toma Vai carregar sua bike Aqui, mano, ó Vou colocar uma madeira aqui Uma ripinha Só pra poder livrar o banco Não estraga não, mas tá bem apertadinho Mas pra evitar E eu achei que ficou bem filé, véi Hoje eu vou fazer um vídeo dando um giro com esse daí Ver como é que vai ficar XLX com transbike Essa é a minha Essa é da esposa Então a gente vai curtir aí E ver o que que dá Acho que vai funcionar É detalhe Ainda consigo carregar um garupa aqui ainda, cara Eu e o garupa, né? Se fosse necessário Mas aqui o XL é meu mesmo Só o meu Só eu que ando e tal Então é uma necessidade Então Ficou bem filé Apresentando o meu pai É, bichão Loucura total O próximo vídeo vai ser rodando aí Nesse negócio aí, véi Bora, bora Tchau Tchau Tchau